O curso de padeiro do SOS já tem uma tradição em Poços. O setor de planificação do Serviço de Obras Sociais funciona na sede da entidade e tem todos os equipamentos necessários para a elaboração de roscas, biscoitos, broas e, é claro, do pão francês. Esse jovem envia uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Aprender uma coisa nova, tanto para mim quanto para uma profissão e depois também para conseguir arrumar emprego mais fácil. A professora diz que as primeiras aulas são mais teóricas. É o momento que os alunos aprendem sobre higienização e manipulação de alimentos. Somente depois dessas aulas é que eles colocam a mão na massa. Mas vale a pena porque esta profissão está sempre precisando de mão de obra. Esse curso é apenas uma noção básica de uma padaria, né? E eu vou estar ensinando para eles a higienização, a parte de higiene dos materiais da padaria, das máquinas, né? A manipulação de alimento, como é feita. E também vou passar algumas receitas de padaria do curso básico. E lembrando que ainda existem vagas para o curso de padeiro aqui no SOS, com turmas no período da manhã, tarde e noite. Muitas pessoas que procuram este curso querem cumprimentar sua renda. A Michele, que fez inscrição para o curso, quer começar em casa, pegando encomendas e depois, quem sabe, partir para um caminho mais profissional. Comida, então sempre quando você faz, sai, né? Então, e você tendo um curso, sabendo fazer bem, sai de primeira, né? É uma profissão muito boa, é uma profissão prazerosa, eu gosto muito, é uma arte. Então, assim, para quem gosta da cozinha, é muito bom. Vale a pena estar fazendo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.